Quem conhece o Marcelo Crivella, cantor? Vem pra cá então, quero ver. Essa moça diz que conhece ele como cantor. Ele diz que é cantor, não canta nada, conversa fiada. Janaína, ele é cantor? Sim. Como é que você sabe que ele é cantor? Porque eu às vezes escuto as músicas dele. Aonde? É que ele canta músicas gospel. Gospel? Isso. Ele canta a música gospel? Canta. Ele canta e cospe, ele canta e cospe. É música gospel. Isso. E ele é bom cantor? É. Você acha que posso chamar ele? Pode. E ele vai cantar aqui? Vai. Vai? Vai. Tem certeza? Tem. Tá bom, então eu vou chamar aqui o Marcelo Crivella. Pode entrar, Marcelo, pode entrar. Marcelo, eu nunca soube que você cantava. Você não lembra, já cantei várias vezes o seu programa. É verdade? Muitas vezes. Mas cantou música gospel? Popular também. Mas você já canta há quanto tempo, Marcelo? Sílvio, desde 90. Estamos falando de 25 anos. Mas você esteve em algum programa de calouros? Não, de calouros não. Então como é que você começou a cantar? Na igreja. Ah. Eu sou evangélico desde criança. A gente canta muito nas igrejas. Você nasceu evangélico? Não, nasci católico. Nasceu católico. Mas você casou com quantos anos? Eu casei tinha 20 anos. 21. E você já era evangélico? Me converti com 7 anos. Muito bem. Então o seu pai já era evangélico? Não. Não. Agora me diz uma coisa. Você sabe que o evangélico, ele devia só conhecer a esposa depois do casamento. Você seguiu essa recomendação? Consegui. Seguiu? Ah, então tá bom. Segui. Então tá bom. Porque tem evangélico aí que fica casando toda hora. Não pode. Tem que casar depois do... Não é verdade? É verdade. Porque você viu aquilo que eu digo. Se você é um evangélico convicto e se você só vai casar depois do casamento e a sua esposa também for uma evangélica que também só vai casar depois do casamento, vocês só vão conhecer o bem bom depois do casamento. Então como vocês não conheceram antes, vocês não podem fazer comparação. E como vocês têm que ser fiéis, vocês então sempre vão ficar com a esposa. Agora, tem gente que antes do casamento começa a fazer uma porção de experiências, chega no casamento, acha que a experiência não foi boa, aí descasa, quer dizer, não pode. Não pode, senhor. Não pode. Você continua na Igreja Universal? Continua e ela tá fazendo 38 anos esse mês. Mas o que é? Aquela igrejinha que o Edir Macedo começou no Coreto já tá fazendo 38 anos? Pois é, aquela igrejinha que era tão pequenininha, hoje já está em centenas de países pelo mundo afora. Mas como é que o... Como é que... Você parece que é sobrinho do Edir Macedo. É verdade. Mas você, como sobrinho do Edir Macedo, você é mais novo do que ele? Sou. É mais novo? Sou mais novo. Então, quando ele começou a cantar no Coreto, acho que era no Rio que ele cantava no Coreto, você alguma vez viu ele cantando no Coreto? Vi. Mas ele não cantava, ele pregava. Ah, ele pregava. É. Você cantava? Eu cantava um pouquinho, mas o fato é que nesse princípio as coisas eram muito difíceis. E ninguém podia supor de que a igreja teria um alcance tão grande como tem hoje. É verdade. Aliás, quando eu li os livros do Edir Macedo, eu também me surpreendi, porque como é que uma pessoa, quer dizer, não é se tratando só de Edir Macedo, mas como é que um cidadão pode aumentar tanto o número de igrejas no mundo todo e ainda pode ter tantas pessoas que frequentam as igrejas dele. Isso aí é uma coisa que não é muito humana, não é difícil, porque quantas igrejas tem hoje a Universal do Reino de Deus? No Brasil, cerca de 7 mil. No Brasil? Cerca de 7 mil. E no exterior? Nos países todos, talvez mais 7 mil. De igrejas, de locais onde se professa a doutrina e a fé. Mas eu acho que você acertou. Não é humano. Isso é coisa de Deus. É verdade, porque é muita gente. Hoje, as pessoas que frequentam as igrejas da Universal do Reino de Deus são muitos milhares. Milhares, são milhões. Segundo o censo de 2010, passa de 2 milhões. E pessoas que frequentam as igrejas da Universal. Exatamente. E foi o Edinho Macedo que fez sozinho? Que começou essa obra tão bonita. E sabe, Silvio, no princípio, o bispo era funcionário público. Eu me lembro. Eu li no livro. Você liu no livro. Ele trabalhava lá no Rio. Na Loteria do Estado, na 7 de setembro. Certo, certo. Eu me lembro. Na rua 7 de setembro, claro que eu lembro. E eu vou te contar uma coisa aqui muito interessante. No dia que ele decidiu sair do emprego, ele foi comunicar à minha avó. Porque aquele emprego, quem conseguiu para ele foi minha avó, com o Carlos Lacerda. Lembro. Governador do Rio de Janeiro. Lembro, lembro. Que era amigo dela. Pois bem. Então, ele não podia deixar o emprego sem comunicar à mãe. E ela tinha só uma preocupação. Ela disse, meu filho, se você for realmente sair, porque emprego público, a gente ganha pouco, mas ninguém manda a gente ir embora. É uma coisa importante. É uma família pobre. Mas eu vou pedir um favor a você. Disse, pois não, mamãe. Não deixe de pagar o carnê do INSS. Que é para quando você ficar velho e ter alguma coisa. Então, as pessoas, às vezes, acham de que o bispo Macedo entrou na vida evangélica, ou criou uma igreja, ou fundou uma igreja, para enriquecer. Na verdade, foi um gesto de renúncia. Na verdade, ele abdicou. Desistiu do pouco que tinha, mas que para ele era muito. Com idealismo, com renúncia. E eu acho que isso fez toda a diferença, Silvio. Bom, sem dúvida, fazer o que o Edir Macedo fez, não só o Edir. Claro que hoje ele tem uma porção de gente que ajuda ele. Mas é claro que é louvável. Porque quanta gente já saiu da bebida, quanta gente já passou a encarar os empregos com mais seriedade, quanta gente já vai para a igreja mais bem vestida, já ouve a Bíblia e já realmente segue os ensinamentos da Bíblia. Sem dúvida, o que vocês evangélicos fazem é um bem para a coletividade. Ninguém pode colocar nenhum defeito. Muito obrigado, Silvio. Agora, saber que você é cantor, eu não sabia, não. E, Silvio, eu até gostaria de aproveitar essa linda oportunidade que você me confere aqui hoje, me concede, para convidar as pessoas para conhecerem a Igreja Universal, que faz 38 anos esse mês. Mas é verdade, conhecer essa obra que ninguém teve a ideia de fazer, o Templo de Salomão, no mundo todo, impressionante. É bonito, você já esteve lá? Não, eu não estive lá, mas a ideia é muito boa. A ideia de fazer o Templo de Salomão, eu estou tentando fazer o Templo de Salomão, mas eu quero fazer lá em Jerusalém. Mas os árabes não querem deixar. Não querem deixar, vai ser um pouco mais difícil. Mas você canta há quanto tempo, Marcelo? Mais de 20 anos, eu tenho muitos CDs gravados. Mas há 20 anos, quando você começou a cantar, você não cantava a música que essa moça falou, música gospel? Não, cantava, desde o princípio. Ah, já cantava? Eu já cantava, desde o princípio. Muito bem, mas qual é, na sua opinião, qual é a música que você cantou? Você deve ter gravado várias, não? Muitas, eu tenho mais de 200 músicas gravadas. Gravadas? E qual que você acha que, quando você chega, é o seu carro, chefe? Eu acho que tem uma música chamada África, que quando eu volto para a África, onde eu passei 10 anos, é muito conhecida. Aqui tem uma música chamada Aleluia também. Os africanos cantam em português, não? Não, cantam na língua deles. Sim, cantam a sua música na língua deles? Cantam. Eles cantam em africano e você canta em africano? Eles cantam em Julo. Hã? Eles cantam em Julo. O que é Julo? Julo, a língua deles. Ah, a língua dos africanos é Julo. Cantam. Sabia, não? É, muito bonito. Eu vou lhe dar um CD, você vai gostar. E você canta Julo? Cantei, muito tempo. Vivi lá 10 anos. Mas hoje ele não vai cantar Julo, não, porque ninguém conhece. Ninguém conhece. Qual a música que você acha que todo mundo conhece? Silvio, eu gostaria de cantar, se você me permitisse, uma música que eu fiz para o aniversário da nossa igreja. Faz 38 anos. Faz 38 anos. E eu queria prestar uma homenagem a esse povo tão trabalhador, tão ordeiro, que visita os hospitais, que visita os presídios, que acolhe nas nossas igrejas os cracudos, os viciados em drogas e que espalharam pelo mundo o evangelho, como eu disse a você, em mais de 100 países, mais de 150 países. O povo da igreja universal é extraordinário. E para eles eu gostaria de prestar essa homenagem. Eu particularmente acho que o que os evangélicos fazem é um bem para a coletividade, porque eles só ensinam coisas boas. Eles fazem com que a gente respeite ou entenda aquilo que a Bíblia recomenda. Isso, sem dúvida, ninguém pode ser contra alguém que faz coisas boas, sem dúvida. Eu não sou evangélico, a minha mulher é, mas eu não sou judeu, agora o que me impressiona é que vocês estão orando, orando, Deus já está incomodado, Ele já não aguenta mais. Pô, qualquer coisinha, ora, ora. Mas será, por fim? O que você vai cantar? Eu queria cantar essa música que marca os 38 anos da nossa igreja. Ok, pode cantar. Cadê o disco? Já trouxe o disco? Está lá. Vamos lá, toca, maestro, vamos ver. Como um raio de luar na noite escura A nascente de uma fonte de água pura Deus levantou seu povo com carinho Pra mostrar a esse mundo o bom caminho E quiseram destruir a nossa igreja Quiseram afrontar a nossa crença Mas Deus lutou conosco essa peleja Com Ele não há força que nos vença O que Deus abrir ninguém pode fechar No altar o fogo não vai se apagar Provados, perseguidos desde o início Linda história de coragem e sacrifício Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal O perfume universal do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início tão difícil E o quanto Deus te abençoou O que Deus abrir ninguém pode fechar No altar o fogo não vai se apagar Provados, perseguidos desde o início Linda história de coragem e sacrifício Igreja universal Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início tão difícil E o quanto Deus te abenço E o quanto Deus te abençoou Tchau senador Tchau 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 Até agora Até agora Até agora Tchau 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 Tchau